Música Frisas, camarote e galeria O camarote principal era destinado ao governador, que é o central E os camarotes laterais mais próximos eram os mais caros Porque dava status às famílias que ali se apresentavam Esse não é o primeiro teatro do Brasil, como algumas pessoas costumam dizer Que nós só fomos colonizados 200 anos depois A colonização começa toda pelo litoral e 200 anos depois chega aqui em Minas Gerais Mas é a mais antiga casa de ópera das Américas em funcionamento Temos notícia de teatro em 1719, no Rio de Janeiro 1723, na Bahia Mas esse é o único exemplar que chegou, que sobrou Ou que sobreviveu desde o século XVIII até os dias de hoje Luz, Bruno Ceresório Trilha sonora, André Schneider Sonoplastia, Silvia Viana Cenário, Jonas Bloch Produção, era uma vez, produções artísticas e jornalísticas Agradecimentos Agradecimentos Roberto Sussuca Vozes Drica Moraes Henrique Panicier Paulo Santoro Rubens Gabira Márcia Maral Silvia Viana E Bruno Ceresório Pedimos que desliguem os seus celulares Eu confesso a vocês que eu tive medo Muito receio de manter esse espetáculo Porque Manoel de Barros, ele não se comunica com uma linguagem que nós estamos acostumados Do cinema, na televisão Ele fala por imagens Então não é uma linguagem que nós captamos logo de início Tem um tempo para se sentar dentro do universo dele Mas depois que eu vi o show do diabo é E as pessoas repetindo aquelas palavras difíceis E disseram Manoel de Barros vai ser contente E foi nas outras apresentações que eu fiz Eu tentei captar um pouco de cada face da sua obra Então tem um momento de poesia Tem um momento de humor Tem um momento das lendas do Pantanal Tem um momento surrealista Enfim, são vários momentos Agora bom mesmo Bom Era caminhar sem dom Na tarde Com os pássaros em torno E os ventos nas vestes amarelas Nunca foi chegar Nem optar por nada E caminhando pequeno Sob a chuva Torto como um pé de maçãs Bom É bem-me permitido as tronchas Pousar depois Como um cão Como um garfo esquecido na areia E a terra me recebendo Me agasalhando Me consumindo Como um selo Um sapato Como um bule sem boca Ser com umas coisas que não tem boca Comunicando-me apenas por infusões Por alterências Por incrustações Se deixo Crianças Folhas Ai eu não quero outra vida Pescando num fio De lê-lê-lê-lê Lá tem peixe Bom Tem siripa tola De dar com o pé Quero A gente que bate na rua O lanjo Pode ser que seja Faço de um quarto de moço Imitando pasto de gente Eu já ouvi chamar de lobisobre Parente de Uva Parece múmico De noite Pede mingau Pede mingau Depois ciba Às vezes Está de extraviúva Com o pé do outro mato Do lado do mato que é pra ver se não se extraviu o Hernandes por esse ser radão de três filhos. Tem gente que não conhece os homens de vista. É muito difícil, né? Houve quem tenha mandado recado em pescoço de cachorro marcando encontro quando a noite vier. Fazer caprichos. Andam a hora de joelho, ora mancam, nas estradas por disfarce, até mijão pra trás, mulhermente. Presencia uma experiência artística que transgride o seu comportamento normal, mexe o ordenamento delas com alguma coisa, alguma opinião, algum sentimento, que vai lá no fundo daquilo que é de mais individual mesmo, mais único, porque nós todos somos criados por um comportamento cultural igual. nós dizemos as mesmas frases, as duas da mesma maneira, adotando os comportamentos. Mas cada um de nós tem uma maneira própria de ser, que fica um pouco abafada. E a obra de arte sempre provoca alguma coisa, algum contato com aquela coisa mais íntima, mais profunda, mais inconsciente que nós temos. que a arte tem essa grande função de quebrar um pouco com aquilo que é tradicional, que é absorvido e abrir um espaço não só. Importante primeiro, quais são os seus caminhos para criar um trabalho como esse? O que é que vem primeiro? O cenário, o figurino? Como que você estrutura o texto? O que é que te chama mais atenção quando você está criando uma peça? E, nesse caso, esse trabalho? Como foi? A linguagem dele me fascinou. E a outra coisa que começou a ver é que ele abordava vários universos. Tem outros universos que ele aborda também na obra dele. Na verdade, se vocês pegarem a obra dele, tem obras que vocês vão começar a ler e dizem assim, ah, isso aí eu não quero saber não. E tem alguns poemas que ele viaja demais e até achar aqueles que têm alguma repercussão numa cultura como a nossa foi maravilhoso. Eu começo sempre tendo sentimento como em tudo que eu faço. Aquilo que me bate com uma revelação de alguma coisa e que me dá vontade de compartilhar com os outros. eu li e não queria guardar aquilo só para mim. Eu achava que aquilo era alguma coisa especial e valia a pena outras pessoas vivenciarem também. Eu acho que essa é uma das funções dos artistas, compartilhar sentimentos, imagens e ensinamentos, na verdade. O olhar dele para a natureza é importante para quem vive em grandes cidades, ou até em pequenas cidades que não tem esse tipo de universo. É um espetáculo chamado e eu tenho certeza que seria uma bela parceria desse espetáculo da cultura brasileira com a sua empresa. Ele tem tido uma resposta muito bonita, muito significativa, com pessoas vendo mais de uma vez, até três vezes o espetáculo que eu não acreditava que pegasse tão bem, emocionasse tanto a plateia. Então eu espero a sua participação e a nossa união. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu vou saber. Eu vou saber. Eu vou saber. Uma mãe está... Eu já tive em Coisboburgo lá. Terra do Guimarães. Que honra, né? Parabéns aí para Raíssa e Planeta. Trazendo suas peças incríveis. Coisa linda. Obrigada, amor. Tinha que voltar meio com a peça, né? Porque a gente encontrou o que é dia uma vez no Museu dos Contos. Conversamos, mas faltava ver sua peça ao vivo. Se eu pudesse, eu chorava lá Eu tô parado, eu tô enganado Eu sei que a luzinha a gente tá porque quente Ah, sim, tem um parado Gostou Ó, que mais assim, vou fazer as cortinas E aí, galera, aqui é o Jonas Block, entregamos um desenho pra ele aqui Espectáculo Delírios, né, Jonas? Olha esse cenário incrível, gente, que ele construiu, hein? Não sei, isso aí É, coisa linda Vai mostrando aí, que coisa linda É uma honra, viu, Jonas? É gratidão E é isso aí, ó Vocês vão ver um pouquinho aí nos Reels do Delírios